Olá meus amigos, minhas amigas da TV Locutor, estamos por aqui mais uma vez trazendo uma notícia que não é boa, trazendo a notícia da partida do nosso amigo Creito Luiz Fernandes Tavares, que faleceu ontem e nesse momento já saí no cortejo funeral da residência da sua mãe até a igreja de São Sebastião aqui na cidade de Japi, muitos populares, autoridades presença de ex-prefeitos, amigos, familiares, todos consternados com a partida do nosso amigo Creito de Paula, como é conhecido em toda a região, Creito de Paula que é professor, Creito de Paula que já foi pré-candidato a deputado estadual, Creito de Paula que é compositor, músico, enfim, radialista, locutor e tanto fez pela cidade de Japi e hoje o povo de Japi presta as suas últimas homenagens a esse amigo, a esse cidadão que era Creito de Paula, fez homenagens da população de Japi ao amigo Creito de Paula e nesses últimos quatro meses lutou incansavelmente pela vida e pela sua saúde, mas foi assim que Deus quis e esta música que você, telenauta, telespectador da TV Locutor vai ouvir neste momento é uma música conhecida nacionalmente, mas é uma gravação na voz do nosso querido e saudoso Creito de Paula. Sentada na porta, em sua cadeira, em rodas ficava, seus olhos tão lindos, sem ter alegria... Eu não poderia estar aqui, mas, perdão, saudade, não, não é? Eu não poderia ter esse contê-lo, esse simples, se enxerga de uma importante homenagem que a gente faz à nossa vida em frente de Paula, não é? Jamais eu não vou querer te deixar de fazer essa simples homenagem. E, para quem conhecei o Creito, era uma pessoa super importante no nosso meio, uma pessoa que estava ali sempre a ajudar, não é? Eu me lembro de quando eu comecei a tocar teclado e Creito era preocupado comigo, viu, enquanto ele ensinava as primeiras notas. Ele morava na rua São Sebastião, ali dentro da igreja São Sebastião, e lá eu ia, e ele me ensinava as notas de teclados, e dizia Creito que era pra ir ao lugar e ele cantar. Mas, infelizmente, não deu certo, não é? Eu também fui jovem, quando a época eu comecei a me interessar no tamanho do álcool, e deixamos pra lá esse momento. E, criando todas as dificuldades, nós ignoramos também a uma pessoa com Deus, que vinha, foi um momento de treino, que foi na sua exibidade, e a profeita Simone, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus é a esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé. Pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, Deus realmente no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, reunimos no amor de Cristo, celebramos esta Santa Missa e sufragio da alma de Cleito, Luiz, perdão de Estadões. Nós chamamos de salve a todos com a paz do Senhor, porque, com certeza, todos que aqui estamos vieram ouvir pelo Espírito Santo. Jamais alguém viria para o tempo do Senhor a não ser ouvir pelo Espírito. e também, com vontade de dar ao nosso irmão e conterrâneo, é João Luiz Fernandes. Você foi um pleito de palavra, artísticamente. Nesta manhã, me senti com o coração constrangido, partido por um conterrâneo nosso, que teve uma vida muito tempo junto comigo. Eu não poderia lhe dar a minha palavra de agradecimento a Deus, pela sua trajetória de vida, por ter tanto contribuído para o nosso povo também. Pois nós sabemos que Cleito nasceu aqui, é filho das famílias, primordial dos preguiços da cidade de Rio. Tanto da família da Vaz, e tão importante é, como o Fernando Maginova e Miguel também. Mas não é o que nos traz aqui, que nós todos somos filhos de aqui, e todos contribuem para o nosso município. É porque Cleito tem contribuído bastante bem para o nosso povo. e ele vai nesse espaço para precisar de uma situação. Bom, quero começar, desejando a paz, triste para todos. É um momento de emoção, mas, eu não queria nem falar, mas é uma oportunidade. Porque é um momento, quem seja a gente falando de verdade. É, a gente que Vivera por esse caminhão da corrida Tem divergências Mas existe essa Palavra forte chamada pedra Todo mundo sabe que eu e o Leito Vivemos caminhando juntos Separados Mas o que eu quero dizer É que eu sempre Fui um seguidor da palavra de Cristo E quero aqui ver Ele não tão presente É, digamos assim Ivo Taguei uma matéria Pedir perdão a ele se alguma vez Ele fez alguma coisa Que possa ter magoado ele A família E também se ele fez alguma coisa Que possa ter me magoado Minha vida também perdoou Porque é perdoando que a gente é perdoado O Leito foi uma pessoa Que, como já foi falado aqui É com o nome de JP Fora quem Dá-se fronteira Do nosso princípio Conforme Costume cristão Vamos sepultar o corpo Do nosso irmão Cleito Peçamos Com toda a confiança Peça causar A alegria eterna Na companhia de Cristo O reino Com todos os seus santos Amém E aí nesse momento E aí nesse momento Momentos finais aí Onde o padre Fez a encomendação do corpo Do saudoso amigo Creito de Paula Que nesse momento Vai ser colocado no carro Da funerária Para em seguida Para em seguida Ser dado início Ao cortejo funeral Até o cemitério local Esperar Esperar E aí E aí O que eu tenho é quase nada Mas tenho som O abrigo Traz o que é seu E vem morar Comigo Uma palhosa No canto da serra Será o seu abrigo Traz o que é seu E vem correr Vem morar Comigo Vem mesmo Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se envolvendo A gente aumenta depois Perceiro 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 Para nós Não se encomendamos Perceiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.